Você quer me chamar o quê? Ah, o meu amigo, ó, o Fred Maia, ele colocou o prefeito da Trisidela, ele colocou internet lá nos povoados. Olha, ele colocou internet nos povoados da Trisidela e acondicionado de Sprint. E aqui em São Luís tem banco que não funciona porque não tem internet, falta internet no meio de comunicação, é um negócio. Ele conseguiu colocar nos povoados da internet, não é não? Ele disse que morto tem que ser pego, é um cargo da funerária, não é para ambulância. Ambulância é para levar doente para o hospital. Olha o que o Fred fez. Uma ginástica aeróbica na zona rural para deixar todo mundo, ó, legal com exercício físico. E não é que o prefeito também dançou? Eita prefeito que sabe fazer de tudo um pouco da vida. Veja lá, joga no ar, TV Ouro Vivo, exclusivo para você na Difusora. Vamos lá. Como define o conceito, a aeróbica é uma atividade física que requer movimentos ritmados. E essas oportunidades, as mulheres aqui que fazem parte da comunidade do Centro da Velha Rosa, estão tendo este momento para manter a boa forma. E por falar em boa forma, essa é uma iniciativa que vale a pena pelo fato de todas essas mulheres se deixarem envolver pela dança. Gracilane é uma das participantes e diz que depois que surgiu essa oportunidade, sente-se bem melhor e é até mesmo o momento para perder alguns quilinhos. Nossa, antigamente era muito difícil para nós manter isso, até porque não, por causa do transporte. Ou seja, não tinha como vocês se locomoveram. É, agora por causa do transporte está muito bom, agora está adorando, até para as emagressões que vêm, está ótimo. E o que você achou dessa brilhante ideia, tanto da Prefeitura de Trizvela do Vale, quanto as pessoas também da saúde? Nossa, eu estou achando 100%, porque tanto quanto da saúde, ensina nós para saber sobre mais, sobre as doenças, até porque eles davam até tipo uma aula para nós. Estou adorando isso, estou adorando. Esta outra comenta que a ideia chegou em boa hora e agradece ao prefeito Fred Maia em proporcionar esse espaço destinado a manter a boa saúde física. E além de estar mantendo a boa forma, também é um meio saudável para a mulher poder se sentir melhor consigo mesma, se sentir mais leve. Inclusive, essa manifestação da Prefeitura, essa ação da Prefeitura, nos leva a crer que é possível, com essa ação, conscientizar a mulher sobre esse mês, sobre essa campanha do Outubro Rosa. Quem também aproveitou o ensejo e ainda caiu na dança, foi a primeira dama do município, Vanessa Maia, que não escondeu a satisfação e falou sobre a iniciativa desse projeto, que já se expandiu além da cidade. Esse projeto já existia, mas era para um grupo bem pequeno de mulheres. Foi então que elas foram atrás do prefeito Fred Maia e ele prontamente se dispôs a ajudar. E hoje está aí o sucesso que é aeróbica, gratuito em toda a nossa cidade. E fica aqui, desde já, o convite a todas as mulheres que queiram participar, ganhar saúde, manter a boa forma. Está lá nas nossas aeróbicas, lá no Santo Antônio das Oliveiras, todos os dias, de segunda a sexta. Tem também lá no Major Lucena, tem no Morro dos Caboclos, tem lá na Secretaria da Mulher. Está espalhado em toda a cidade. Ou seja, está se expandindo. Exatamente. E a tendência é essa, é aumentar cada vez mais, trazer mais saúde para as mulheres de Trisdão do Vale. Olha, o repórter Tony Maranhão, ele com sede a grafite, já pegaram um close do Fred também na aeróbica, mas o Fred não quis aparecer, né? A primeira dama é que meteu a cara na TV. Olha, eu admiro cada vez mais o Fred, viu? Porque é o seguinte, ó, eu me lembrei de uma coisa, vem dessas senhoras, né? No povoado da Trisdela. Esse senhor prefeito, olha, com todo respeito a todos vocês, mas eu quero só que vocês repensem que nos povoados dos municípios de vocês também tem gente, viu? Não é só na sede, não. Nos povoados, vou repetir, também tem gente. Não é só na sede. E essa gente que está no povoado precisa de qualidade de vida. Qualidade de vida. O Fred está dando mais um exemplo para vocês. Parabéns.